Salve galera! Jogar aqui em service novamente Naquele modo lá do outro video Vocês provavelmente vão ver Eu tenho esse modo dele Realmente o modo vim de novo O que é a segurança? Guarda o Frag! Ah, change de match F***! 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 Cover me, damnit! F***! 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 Que jogada do caralho, que jogada do caralho, mano. Que jogada do caralho, que jogada do caralho. Observer, this is the station. Got it. Firing smoke rounds. Ah, let me load! Okay, should be good and smoky now. Have fun. Station out. Okay. 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 É, mano, 24 cantou a pau agora. E aí, o brasileiro no servidor, finalmente. E aí, gente. 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 Hey, 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 enemies, enemies, enemies. E aí, gente. 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 Eu sou. E aí. E aí, gente. Hum. O que é isso? E aí, ah, gente, nós temos um novo reforço aqui. Ah! 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 O que é isso? Chopper! Plus, chopper! O que é isso? Eu sou um frio e frio! Sim, eu estou bem! Você...